Presidente, senhores e senhores, a emenda 44 de autoria da bancada do PSOL, ela é uma emenda, Presidente, é uma emenda que em qualquer temperatura normal nessa casa, ela não teria dificuldade de ser aprovada, porque, deputado Luiz Paulo, deputado Albertasso, com quem respeitosamente estava ali conversando, deputado Pedro Fernandes, que concordou com o conteúdo, essa é uma emenda de transparência, Presidente Jorge Bissiani, essa é uma emenda de transparência, é uma emenda que simplesmente propõe, senhores e senhores deputados, não é possível que essa casa rejeite algo tão básico em termos de transparência pública, o que a gente está dizendo é, em caso, deputado Albertasso, emenda 44, em caso de isenção fiscal, a empresa beneficiada, ela tem que dizer quantos empregos ela forneceu, qual é a grande justificativa da isenção? Fornecimento de emprego, ué, quantos empregos forneceu para ganhar isenção? Quem ganhou essa isenção? São informações elementares, porque essas empresas estão recebendo benefício, é dinheiro público, de interesse público, se esse benefício está sendo dado, o mínimo de informação tem que ser prestado contas para o mínimo do conhecimento público, é apenas isso que diz essa emenda. Por que não aceitar? Por que não dizer que a empresa X, que recebeu uma determinada isenção, não tenha que dizer quantos empregos forneceu? Qual é o problema? Por que não pode? Pois não, a parte do deputado Luiz Paulo. Deputado Marcelo Freixo, só uma parte rápida. Deputado, haveria sigilo fiscal se fosse arrecadação da empresa, fruto da alíquota do ICMS que ela recolheria. Aqui não é objeto de incentivo, não é objeto de sigilo fiscal, porque é o Estado que está dando incentivo fiscal. Ela está usufruindo de uma renda que seria uma renda pública. Então, no meu entendimento, próximo emenda, não vale a teoria do sigilo fiscal. Sim, exatamente por isso que a gente não sinta o sigilo fiscal. Exatamente isso. Não há sentido. E, deputado Luiz Paulo, onde não fosse possível o fornecimento da informação por dever da lei, é evidente que você não pode fazer uma lei que vai ferir outra. É óbvio. Então, presidente, peço até porque, isso é rapidinho. Ô Paulo, aí não dá. Deixa o deputado concluir. Nós temos uma quantidade imensa de destaque. Não, é sempre... Aí fica difícil. Não, sempre que há um incentivo, o argumento que vem na mensagem do governo é a geração de empregos. Mas exatamente por isso, deputado Paulo, deputado Piscione, para concluir, para concluir, peço o bom senso na hora do voto. Porque isso não gera qualquer despesa. Não gera qualquer despesa. É apenas transparência. É apenas a publicação em D.O. ou pela internet de quais são os benefícios... Em função do benefício, qual é a quantidade de emprego gerado por cada uma dessas empresas. Essa é uma informação que a população tem o direito e acho que esse parlamento pode garantir. Peço... Vou pedir a verificação, presidente, já que não foi possível fazer o acordo. Mas peço o voto sim em nome da transparência que todos nós temos a mesma responsabilidade de garantir. Em votação, a emenda aditiva número 44. Os senhores que aprovam permaneceram rejeitados. Verificação. Verificação solicitada pelo deputado Marçano Trejo. Pode encaminhar outro aí. Como é que a gente fala? Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, deputado Pedro Fernandes. Pelo liderança do governo, deputado Albert Arce. Pelo PMDB, Pedro Fernandes. Presidente, com a licença do meu líder, deputado André, pedi a rejeição desse destaque pela falta do acordo com a bancada do PSOL. Obrigado, Sr. Presidente. Deputado... Encaminhar o voto não, presidente. Voto não. Pela rejeição. Para encaminhar, presidente. Felicito, Srs. Deputados, que procedam à votação nominal. Pela rede, deputado... Juliana Nery. Juliana Nery. Para encaminhar o voto sim, porque essa casa prima pela transparência, exige a transparência, e nada mais justo que o governo atenda a essa solicitação encaminhada através da emenda do PSOL. Para encaminhar. Deputado Voltec. Sr. Presidente, em nome da transparência na execução do orçamento público, PT vota sim. Para encaminhar o deputado Mildo Rangel pelo DEM. Pela liderança do DEM, em caminho, acompanhando o governo, voto não. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Deputado Paulo Ramos... Essa emenda é favorável ao governo, para que o governo dê transparência e possa ser auxiliado no... Eu já ouvi todos os argumentos do deputado Marcelo Freixo e sua intervenção. Deputado Paulo Ramos. Paulo Ramos não. Pela terceira vez era o Paulo Ramos. Mas então pela primeira, o deputado Dens Paulo. Sr. Presidente, PSDB encaminha o voto sim pela transparência. Solicito aos senhores deputados, proceda à votação nominal. Para encaminhar, Sr. Presidente. Deputado da Enfermeira Regiane. PCdoB encaminha o voto sim pela transparência. É importante nós termos essa emenda aprovada. Obrigada. Votaram 53, Srs. Deputados. Deputado Chiquinho da Mangueira, por favor. Quem não votou, a presidência vai encerrar a votação. Votaram 54, Srs. Deputados. 57, Srs. Deputados. 37, não. 25, o destaque foi rejeitado.